O Rio Grande do Norte registrou chuvas acumuladas superiores a 100 milímetros durante o final de semana. Segundo o boletim da Empresa Agropecuária do Estado, as regiões oeste e central foram as mais afetadas. No oeste, o município de Serrinha dos Pintos registrou 146 milímetros, seguidos de Porto Alegre com 130 milímetros. Na região central, Santana dos Matos choveu 134 milímetros. No total, foram 95 pontos de chuva no estado. Para esta terça-feira, a previsão é céu nublado em todo o estado, com pancadas de chuvas em todas as regiões.